Queridos, nós estamos já há algum tempo meditando na Palavra de Deus com os irmãos sobre Jesus e a família e a gente tem tomado para nós uma afirmação que é bíblica, que é a minha família é uma bênção. Independente da circunstância, do momento, da situação das pessoas, a nossa família foi feita com o propósito de ser bênção. E eu queria convidar para você comigo repetir isso confiantemente, declarando aquilo que a Palavra de Deus afirma, não aquilo que simplesmente você deseja, mas aquilo que Deus determinou que o fosse. Então vamos juntos dizer isso? A minha família é uma bênção. Eu creio nessa verdade e eu creio nessa verdade em momentos que pareciam impossíveis de poder vivenciar esta experiência. E eu nunca deixei de acreditar nisso, que a minha família é uma bênção. E não apenas uma bênção para a minha vida ou para aqueles que fazem parte da minha família. A família é bênção de Deus para todas as pessoas. A família é bênção do Senhor para aqueles que não fazem parte dela. E ela continua sendo bênção. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos a partir do dia 24 de março, vivendo uma experiência de campanha aqui, que nós chamamos de campanha de crescimento espiritual. Mas elas também têm por objetivo alcançar pessoas, ministrar a outras pessoas. E esta campanha será chamada de Casas de Paz. E a gente entende que a nossa casa, a nossa família, deve ser um lugar de paz para que a nossa paz esteja alcançando as famílias que vivem a dor, a angústia e a aflição desse tempo. E eu quero que você viva isso, que você experimente isso, que você possa viver isso como verdade para a sua vida. Que a sua família é um lugar, a sua casa é um lugar de paz. E essa paz é tão grandiosa, porque Jesus está aí, que ela vai transbordar para a vida de outras pessoas. E aí eu quero convidar você a lidar com isso, a aprender com Jesus, como enfrentamos as nossas dificuldades, a aflição que muitas vezes nos atinge. E como vencemos isso e como vamos continuar lidando com essa realidade de abençoarmos a vida de outros. Se você tem Bíblia, trouxe, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 9. Vou estar lendo na chamada revista e atualizada, a chamada versão R.A. Então, se você tem outra versão, não tem problema, pode acompanhar a leitura na sua versão. Mas eu quero convidar você a não deixar de abrir a Bíblia, se você tiver, ou acessar, se for digital. Ou então acompanhar aquilo que pode ser a projeção que nós estaremos fazendo do texto bíblico. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus, Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, despedaça-o. E ele espuma e ranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero convidá-los a olhar para esse texto e perceber o cuidado de Jesus para com a família e de um modo especial para com aquelas que estão vivendo tempos de aflição. E eu quero que você entenda que depois que nós decidimos começar a refletir sobre estes momentos de Jesus e sobre a relação de Jesus com a família, eu tenho tido a preocupação de tratar daquilo que é a prática de Jesus, a ação de Jesus. Nós não estamos tratando sobre aquilo que são os ditos, os ensinos, a doutrina de Jesus sobre família, casamento, mas como Jesus lida com isso? Qual a forma que Jesus trata com estas coisas? A preocupação neste momento é tirar destas relações, destes encontros, destes momentos de Jesus com pessoas, com famílias, aquilo que são lições práticas para a nossa vida e para a vida da nossa família. Como nós podemos viver isso? Como a gente pode aplicar a nossa vida e como podemos perceber o agir de Jesus na vida da nossa família? E quando a gente olha para esse momento, a gente vai lidar com algo que é extremamente incoerente, que nós temos que lidar, que chama-se aflição. Eu não preciso fazer uma pesquisa randomizada para descobrir que todos nós aqui ou estamos ou já passamos por um momento de aflição. Todos nós enfrentamos isso, mas ninguém sabe quando vamos enfrentar isso. Não parece incoerente, quer dizer, algo que sabemos que vai acontecer, sabemos que vamos viver, mas nunca sabemos quando isso vai acontecer. E é interessante que essa realidade da aflição, ela surge das maneiras e dos modos menos esperados. Muitas vezes nós temos uma família que vive um momento belíssimo, está todo mundo em paz, as coisas vão indo muito bem, todos estão felizes, realizados, bem sucedidos e aí chega uma tragédia e vem a aflição com ela. Esses dias em Foz, eu conversava com a família, que uma menina da igreja, que estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Ela tinha casado, tinha dois filhos, um recém-nascido de poucos meses e uma criança maior com dois anos. E ela e o esposo, muito bem empregados, funcionários públicos, tinham comprado uma bela casa, tinham feito uma reforma maravilhosa na cozinha, à época, seis, sete anos atrás, acho que um pouco mais. Ela tinha gastado mais de 40 mil reais para fazer a cozinha dos sonhos. E aí aquela mulher vai para a escola, deixar o filho, e aí vem com a criança pequena no colo e o filho, aí quando chega na creche e diz, olha, a professora que cuida das crianças menores não está e não vai poder deixar ela aqui. E aí ela diz, sim, eu vou ter que arrumar alguém para ficar com a minha filha. Você pega a criança de volta, coloca lá no bebê conforto e sai, ela descuida. Vai para o trabalho, fecha o carro, passa o dia no carro. Aquela criança, quando ela volta, ela estava morta. Já imaginou a aflição daquela mulher? A dor daquele coração? Ela chorava e dizia, eu matei a minha filha. E aí eu quero dizer para você, a gente não espera jamais lidar com a aflição. Nós sabemos que elas vão chegar, mas nós não esperamos. Crianças que nascem sadia e de uma hora para outra vem uma enfermidade terrível e assola aquela criança. Pessoas que nós confiamos e elas nos traem, nos enganam, nos machucam, nos ferem. A aflição, ela vem na hora que a gente menos espera. E ela chega trazendo dor e sofrimento. Eu fico imaginando a vida dessa família. Entrando nessa história, vem uma criança e você jamais vai esperar que essa criança possa passar por isso. Aquele pai deveria estar dizendo e fazendo a oração que eu muitas vezes ouvi mães e pais fazendo. Deus, por que esse problema ou esse mal não está em mim? Por que no meu filho, na minha filha? E naquele momento, certamente, aquele homem dizia para Deus, Deus, por que não eu? Por que não comigo? E eu imagino que ele não chegou em Jesus porque ele estava querendo simplesmente uma segunda ideia, uma segunda opinião sobre o mal do seu filho. Ele já deveria ter ido a todos os lugares. Já deveria ter procurado todas as pessoas. Já deveria ter feito tudo o que pudesse fazer para tentar dar socorro a sua alma e livrar o seu filho daquele mal. Como talvez qualquer um de nós tenhamos feito ou já fizemos ou poderíamos fazer no lugar dele. E aí ele vai, passa esse momento e chega até Jesus, vai procurá-lo, não encontra. Jesus está no monte, vivendo o momento da transfiguração. Ele passa aquele momento que é um dos mais icônicos e um dos mais belos momentos do tempo de Jesus na Terra. E ali Jesus não estava, quando ele chega, encontra alguns discípulos, alguns estavam com Jesus no monte e outros estavam aqui. E aí ele leva aquela criança, os discípulos não puderam expulsar. E naquele momento surge uma discussão entre os escribas e os discípulos. E certamente a discussão deveria passar, por que você não levou isso a um sacerdote? Ou por que você não levou essa criança ao templo? Por que você trouxe a estes curandeiros? Está vendo? Olha, ele continua endemoniado. Nada mudou. A vida dele continua do mesmo jeito. E aí vem Salomão, em uma das suas grandes frases e de seus sábios provérbios, diz que a aflição que demora adoece o coração. A resposta tardia de Salomão adoece o coração. E aquele coração que já estava aflito, torna-se ainda mais aflito. E naquele momento, Jesus aparece. E aí Jesus chega para aquele homem. E olha para aquele homem e pergunta a ele sobre o que ele estava querendo. E aquele homem chega até Jesus, conta que levou os discípulos, os discípulos não conseguiram. expulsar o demônio. E aí Jesus repreende aqueles discípulos por causa da incredulidade deles. E a seguir, Jesus Cristo faz algo que é completamente digno de nota e de admiração de todos nós. A gente percebe que Jesus, ele não é um curandeiro. Ele, de fato, é o Deus de amor. Jesus chega para aquele homem e diz, o que é que está acontecendo? Conta a sua história para mim. Fala o que é que está havendo. Ele poderia simplesmente olhar para aquela criança e demônio e dizer, espírito maligno, sai dele. Mas Jesus não é um despachante de bênçãos. Ele é o Deus de amor. Aquele Deus que nos ama. E nos ama com amor inigualável. É aquele que chega para falar conosco, para contar a história da nossa vida, para mostrar a grandeza daquilo que é o cuidado dele conosco durante todo o tempo do nosso viver. E aí tem um momento que eu quero destacar, quando ele olha para Jesus. E Jesus diz a ele, se eu posso, se você pode crer, tudo é possível o que crer. E aquele homem vem no verso de número 24 e diz o seguinte, imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Você já passou o momento que você sentiu isso? Eu creio, mas não creio. Senhor, eu creio, mas eu estou com dúvida. Eu creio, Deus, que tu faz milagres, mas não sei porquê, tem alguma parte do meu coração que está dizendo, não é bem assim. E aí, naquele momento, a gente percebe a grandeza do cuidado de Jesus para com a vida daquele homem, para com a família daquele homem. Porque, a partir daquele momento, acontece o milagre, o início do milagre da libertação daquela criança. E sabe como isso começa? Com lágrimas. Deus, Ele, jamais desperdiça as nossas lágrimas. Todas as vezes que você chorou diante de Deus, saiba que Ele levou em consideração as suas lágrimas. A sua aflição, ela é contemplada por um Deus que lhe ama incondicionalmente. E eu não sei você, mas quando eu vejo um filho, ouvia, porque agora meus filhos parecem que não choram mais, passou a fase das lágrimas, mas quando eles choravam, aquilo fazia o meu coração querer mover céus e terra. Eu queria fazer algo por eles. Eu sempre achava que eu poderia fazer algo por eles. E aí eu faço uma comparação, uma comparação que não deveria jamais ser feita. Um coração pecador, enganoso, cheio de problemas, cheio de questionamentos, se comove com a lágrima dos filhos. Faça valer o coração santo de Deus. Quando as nossas lágrimas caem diante dEle. Deus não despreza a nossa aflição. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está olhando cada uma delas. E olha, eu não quero pregar sobre lágrimas, mas a gente pode olhar para isso de uma maneira linda, como Deus lida conosco nessas horas. Como Deus trata as nossas aflições. E eu gostaria de que você pudesse perceber em alguns momentos como Deus agiu a partir das lágrimas, daqueles que choraram diante dEle, como Deus foi até ali. Existe uma passagem da vida de Davi que está relatada a partir do capítulo 21 de 1 Samuel. Ele estava sendo perseguido por Saúl. Ele foge para a região dos filisteus, para a cidade de Gat. E aí ele vai tentar se unir a um rei chamado Aques. E aí aqueles que estavam com ele começam a duvidar da lealdade de Davi, porque ouviam-se canções de que Davi matou os seus 10 milhares quando Saúl só matou milhares. E aí ele disse, será que esse homem vai ser fiel a nós? Será que no meio da batalha contra os judeus ele não vai se voltar contra a gente? E naquele momento Davi teve que se fazer de louco. Parece com a história dessa criança. Ele começou a babar e estremecer e fazer toda a forma de trejeitos para se fazer de louco. E aí expulsaram ele. E Davi corre para um lugar chamado Caverna de Adulão. Davi vai para a Caverna de Adulão. E ali na Caverna de Adulão acontece duas coisas. Em primeiro lugar, quando a sua família sabe que ele estava ali, o seu pai e os seus irmãos vão até ele, vão encontrar-se com ele. Descem lá de Belém e vão até o lugar onde ele estava. E outra coisa que Davi faz, ele escreve um salmo. É o salmo de número 56. E no verso 8 desse salmo, Davi vai dizer o seguinte. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O odre era uma espécie de recipiente que guardava coisas que eles queriam que fossem ou que perdurassem muito tempo. Especiarias, óleos, ungüentos, perfumes eram guardados no odre para que elas pudessem durar muito tempo. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não esqueci de nenhuma das suas lágrimas. Esse choro que você tem vivido, a aflição que tem tomado conta da sua vida e da sua família, eu não esqueci. Eu estou olhando para isso e estou tomando nota. É como se no céu houvesse um livro onde Deus está tomando nota de tudo aquilo que nós estamos vivendo e experimentando e que isso não está passando despercebido por ele. As nossas aflições, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento jamais vão passar despercebidos por Deus. Olha, a sua dor, Deus está vendo. Acredite que Ele está vendo. Pode ter certeza que a sua dor dói muito mais no coração de Deus. Ele sabe aquilo que você está enfrentando. E eu quero dizer para você que a forma como Deus lida com as nossas lágrimas demonstram aquilo que Ele é. Não aquilo que nós estamos vivendo, enfrentando, passando, mas demonstram aquilo que Ele é. Revelam quem é Deus. Lembram-se do caso de Maria e Marta quando o seu irmão Lázaro faleceu? Jesus demorou para chegar. Já tinham quatro dias de sepultado. E Jesus, quando chegou ali, antes de chegar à casa, Marta soube que Ele estava chegando, correu até Ele e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, ele não teria morrido. E Jesus disse, não, Marta, Ele vai ressuscitar. E aí Marta começa uma discussão teológica com Jesus. Eu sei, Senhor, que no último dia Ele vai ressuscitar. E aí Jesus diz, eu sou a ressurreição em minha vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem está vivo, jamais morrerá. E enquanto se tem essa discussão, alguém avisa a Maria que Jesus havia chegado. E ela corre ao encontro dEle. E quando ela vê Jesus, ela vai, cai de joelhos e abraça Jesus, os pés de Jesus chorando. E enquanto ela chorava aos pés de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito dEle se comoveu e Jesus chorou. E sabe qual foi a resposta imediata de Jesus naquele momento? Aonde está o teu irmão? Marta queria uma discussão teológica. Maria queria derramar as lágrimas. E o que moveu Jesus, aquilo que era a direção do sepulcro foi exatamente as lágrimas. Nós muitas vezes queremos explicações, queremos respostas, queremos cálculos, queremos alguma coisa que possa dar uma fórmula mágica para lidar com as nossas aflições. E Jesus quer de nós apenas uma coisa, que a gente seja corajoso ao ponto de dizer, Senhor, estão aqui as minhas lágrimas. Está aqui a minha aflição, a minha dor, a minha angústia. Se o Senhor pode, entra com compaixão na minha vida e na vida da minha família. Deus, eu não quero saber porquê, qual a origem, qual o meio, qual o modo, que tipo de demônio é esse, eu só tenho um desejo. Livra o meu filho deste mal e traz a tua cura a ele. Jesus está dizendo hoje para a gente, olha, cai adiante de mim em oração. Derrame as suas lágrimas. Continue a derramar sobre os meus pés as suas lágrimas. Não tente fazer cálculo, não tente estratégias, não tente medir as coisas, apenas creia. E confie e se derrame aos meus pés. Que eu vou estar cuidando do seu coração e da sua vida. Porque ele não despreza as nossas lágrimas. Ele é sensível e se importa com a nossa dor. O nosso Deus, ele tem uma sensibilidade tremenda àquilo que são as lágrimas e o sofrimento dos seus filhos. Ele nos ama tanto, tanto, que ele se identifica conosco quando ele lida com o nosso sofrimento. A Bíblia diz que não há sofrimento que nós tenhamos passado, que Jesus não tenha enfrentado o sentido. Não há decepções que nós não estejamos vivendo que um dia ele não sofreu. Ele conhece as nossas dores. E ele sente isso. Eu tenho uma esposa que ela tem uma sensibilidade muito grande para algumas coisas. Por exemplo, filme romântico. Ela se emociona com todos eles. E ela chora. E aí a gente começa a rir, principalmente quando estamos eu e o Pedro, a gente começa a rir. Porque tem coisas que não diz nada para mim, mas ela se emociona com aquilo. E é um chororô verdadeiro. Ou então, quando a gente está pela rua, ela vê alguém na rua mendigando, ou sujo, ou no frio de noite. E aí ela começa, ai meu Deus, quem é que vai poder ajudar essa pessoa? O que é que a gente pode fazer? O que é que está acontecendo? Por que é que ela está assim? E ela fica emocionada e ela começa a sentir aquilo que é o sofrimento daquela pessoa que está ali naquele momento. E aí eu digo a você, se a gente é capaz de sentir a dor do outro, nos emocionamos com coisas que muitas vezes são tão corriqueiras ou comuns, muito mais o Senhor se comove com as nossas dores e com o nosso sofrimento. E aí, queridos, ele se importa tanto conosco, que a palavra de Deus diz que ele tem todos os cabelos da nossa cabeça contados e nenhum cai sem que ele tenha conhecimento. A Bíblia nos diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já sabia quem éramos, ele já sabia o que haveria de ocorrer. A Bíblia nos diz que Jesus, ele nos amou tanto, mas tanto, que antes da criação do mundo, ele morreu por nós. Aquilo que você vê no Calvário é a confirmação física de uma demonstração do amor de Deus que começa antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, ele se preocupa com você. E essa é a natureza dele. Quando você vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é o Deus de toda consolação. Deus, Pai, o Deus de toda consolação. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João, capítulo 14, verso 16, Jesus falando com seus discípulos, vai dizer, olha, importa que eu vá para que eu envie outro consolador. Por que outro consolador? Porque Jesus é consolador. O consolo de Deus, o conforto de Deus, é a marca de um Deus triuno. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, se manifesta para cuidar das nossas aflições. E aí, queridos, eu não sei se você entende sobre aquilo que são as linguagens da Bíblia. A Bíblia é feita de livros que têm linguagens específicas. Existem os chamados livros históricos, existem os livros poéticos, existem os livros proféticos, existem as cartas, as epístolas, existem os evangelhos, existem os chamados livros apocalípticos. Alguns profetas têm conteúdo apocalíptico, como Daniel, Malaquias. Existe o livro de Apocalipse. E a linguagem apocalíptica é a linguagem daquilo que trata a esperança. A gente, quando lê o Apocalipse, vê todo aquele movimento, aquelas coisas, acha aquela tragédia, tudo, mas o livro ou a escrita apocalíptica, ela existe para trazer esperança. E você sabe que, quando a Bíblia relata alguma coisa duas vezes, quando você encontra expressões, por exemplo, na verdade, na verdade, isso significa que aquela verdade, ela é imutável. É uma verdade que permanece para sempre. Existe uma expressão no Apocalipse que aparece duas vezes. E essa expressão é, eu enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. É uma verdade imutável. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O tempo pode passar, os dias podem passar, as pessoas vão mudar, os tempos serão diferentes, as ideologias e políticas vão mudar, mas Deus continuará exercendo aquilo que Ele prometeu. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E aí eu quero dizer a você, pode ser que o choro dure uma noite. Eu não sei quanto tempo está durando a sua noite. Eu não sei quantos meses, dias, anos está durando a sua noite. Eu não sei quanto tempo você está convivendo com as lágrimas da noite. Mas existe um Deus que promete a você que haverá um dia que vai raiar o sol da justiça. E neste dia haverá de sair a lágrima, enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele diz que essa noite vai acabar. E vai chegar um tempo onde não haverá mais tristeza. Ele vai chegar. A aflição vai ser vencida. A dor vai ser vencida. A doença vai ser vencida. A injustiça vai ser vencida. A mentira, o pecado, o mal, satanás e todos os demônios, potestades e principados serão vencidos pelo Rei da Glória Jesus Cristo. Ele haverá de vencer. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você, não estão esquecidas as suas lágrimas. A sua dor não passou despercebida por Deus. O seu sofrimento não está esquecido. as suas lutas, injustiças, traições sofridas. Nada disso passou despercebido. Deus haverá de julgar com justiça e haverá de fazer chegar a você a resposta do Todo-Poderoso. Eu sei que muitas vezes demora. Eu sei que muitas vezes a gente não quer ouvir isso. Deus, mais um dia, mais um tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele trabalha em etapas. Você percebe nesse texto que acontece uma narrativa de etapas? Deus, primeiro Ele trata o coração do Pai incrédulo. Restaura a dor daquele homem, a aflição e o sofrimento daquele homem. Depois, Jesus vai libertar a criança possessa. Ele não poderia ter feito o contrário? Poderia. Ele não poderia ter libertado primeiro a criança? Olha aí, tem um filho bem legal, bacana, livre, não tem mais demônio, todo mundo foi embora, a casa está limpinha. Agora eu vou tratar de você, você que é incrédulo. E aí eu quero dizer para você que existe uma coisa que eu chamo de irônico da parte de Jesus. Se Ele fizesse o milagre, não era mais fácil aquele homem crer nele? Se Ele fizesse o milagre primeiro, não era mais fácil? Mas o processo de Deus não é assim, meu irmão. O processo de Deus não é esse. A gente quer crer porque vê milagres. E se quando a gente vê milagres, a gente crê, é porque a gente de fato não crê ainda. Sabe o que é que Ele está dizendo? É que para a gente ver o milagre, a gente primeiro precisa crer. A gente não precisa ver o milagre para crer. A gente precisa crer para ver o milagre. Você percebe como Deus trabalha de forma tremenda e maravilhosa? Ele primeiro faz aquele homem crer. Filho, você precisa acreditar em mim. Sabe por quê? Porque todas as coisas são possíveis ao que crer. Você primeiro precisa crer, filho. Porque a aflição do seu filho eu vou tirar agora. Mas a vida trará outras. E como você vai enfrentar elas? Então é preciso que você primeiro creia. E sabe, é nesta hora, neste lugar, que a gente de fato entende o que significa crer. A fé vem exatamente ali na hora da lágrima. É naquele lugar do sofrimento. Foi ali que surgiu uma fé pura. Uma fé sem desejo de barganha e troca. A fé simplesmente em alguém dizia, eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio em ti, Jesus. O Senhor não fez nada ainda por mim, mas eu creio. Ajuda a minha incredulidade, mas eu creio. Talvez hoje seja o dia de você dizer para Deus, no meio da sua aflição. Quem sabe não é o dia de você dizer para Jesus, no meio da sua dor, no meio das suas lágrimas, do seu sofrimento, você chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu não suporto enfrentar isso. Eu não gosto de lidar com isso. Mas eu quero dizer ao Senhor, mais uma vez, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor tem poder. Eu creio que o Senhor continua a dirigir e a governar todas as coisas. Senhor, o meu coração é completamente débil. Eu não consigo saber se eu creio de fato, em alguns momentos não, mas ajuda a minha incredulidade. Mas eu quero sair dizendo daqui, Senhor, eu creio em Ti. E aí eu quero deixar para você três coisas. Para você aplicar na sua vida, para nós aplicarmos a nossa vida, na nossa família. primeiro lugar, primeiro lugar, viva a experiência de seguir as etapas da fé. Comece pelo crer em Jesus, pelo confiar em Jesus. E faça isso de um modo como Jesus ensinou aos discípulos. essa casta não sai senão a força de oração e jejum. Irmão, responda no seu coração, quantas vezes você tem jejuado pela sua família? Quantas vezes você tem clamado a Deus pela sua família? quantos minutos ou horas você gasta do seu dia pela libertação e transformação do seu lar? Comece a praticar as etapas da fé. Saia daquilo que são as compreensões, as especulações, as murmurações, e entre na dimensão da fé, da oração e do jejum. E você sabe que o jejum é aquilo que se marcava como momento do luto. Os judeus, eles rasgavam as roupas, ficavam sem comer e choravam de joelhos, se jogavam na cinza e no pó. O jejum tem a ver com exatamente isso. É uma declaração de impossibilidade humana, de incapacidade. Deus, eu não posso. eu não tenho como fazer isso. Age na minha vida e através de mim. A segunda coisa que eu quero desafiar você a fazer isso é comece por você. Aquela criança, aquele jovem, ele não podia, nem ele podia buscar Jesus. Ele não podia orar, ele não podia confiar. Mas houve um pai que foi até Jesus e intercedeu por ele. Talvez na sua família só tenha você. Talvez na sua casa só tenha você. Talvez seja uma luta que você chama extremamente desigual. Mas eu quero dizer para você que isso é um engano do diabo. porque se você estiver ao lado do Senhor não há quem possa lhe derrotar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só tem você. Vá você diante de Jesus. clame a Ele. Derrame as suas lágrimas. Eu quero dizer que as suas lágrimas nunca serão em vão. Algum dia o céu vai se abrir e a resposta de Deus chegará. Comece por você. Eu poderia contar a história de muitas famílias que começou por um. Alguém sozinho entregou a vida a Jesus e Deus fez um milagre na vida da família. O Breno chegou aqui sozinho e foi, Breno. A mãe dele já se batizou aqui, a esposa já se batizou. Tem um amigo que está meio quebrado das pernas, mas a gente vai orar para Deus restaurar aquelas pernas. Também se batizou aqui. A esposa do amigo se batizou aqui. Começou com ele, com um. Uma pessoa pode fazer a mudança e a transformação na vida de uma família por completo. Comece por você. E em terceiro lugar, você sabe que esse homem, ele continuou ali. Ele continuou naquele lugar. Os discípulos, depois de toda a vergonha, continuaram com Jesus. Senhor, o que é que eu preciso aprender mais? Senhor, a gente fracassou, mas a gente quer acertar. O que é que a gente precisa mais? Isso me traz a lembrança perseverança. não desista, não retroceda, não abra mão, permaneça na presença do Senhor e continue colocando a sua vida diante do Senhor. Nesse momento, eu quero desafiar você. eu quero desafiar você a entrar nesta batalha. Mesmo machucado, ferido pela aflição, chorando, magoado, mas eu quero desafiar você a entrar para essa guerra. Talvez você seja o único na sua família, mas que você sabe que hoje você está dizendo, Senhor, eu quero o Senhor ao meu lado para trazer a vitória à minha casa. Talvez você esteja vivendo a experiência de querer pular etapas e dizer, Senhor, faz algo logo para que eu possa ver que o Senhor está se movendo. E Deus está dizendo, continue crendo que você vai ver o meu mover. E quem sabe você está quase desistindo. Você está como o salmista do Salmo 73, quando ele diz quase que os meus pés resvalaram, quase eu caí. Eu estou quase abrindo mão. Mas eu quero hoje, diante de Deus, convidar você a vir aqui diante do Senhor no altar do Senhor e dizer, Senhor, ajuda a minha incredulidade, toma conta da minha fraqueza, vem, Senhor, sobre a minha vida. Ó, Deus, responde a minha dor e o meu clamor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós estamos aqui por isso. eu creio piamente que Deus nos trouxe nesta manhã a este lugar para que a gente chegue diante do Senhor, daquele que conhece muito mais do que todos nós as nossas dores e as nossas lágrimas, para que a gente possa dizer a Ele com toda tranquilidade, eu não vou desistir. Deus, eu vou continuar crendo. Senhor, vem sobre mim, traz o Teu poder sobre a minha vida. Por isso, eu quero te convidar, nós vamos estar orando por você nesta hora, pela sua vida, pela sua família, para que você seja este que vai entrar como atalaia de Deus na sua casa, com poder e autoridade dos altos céus, com a unção que despedaçará todo o jugo, toda a escravidão e vai chegar com libertação do alto sobre a sua casa e sobre o seu lar. Eu vou estar aqui orando, eu quero convidar o Estevam, o pastor Estevam, para que esteja aqui ao meu lado e nós vamos estar orando por você e por sua família.